3, 2, 1, olhos abertos! Malena! Malena, Malena! Meu Deus do céu! Como é que existe isso? Isso aqui, isso aqui, isso aqui! Mentira, Pyong, pelo amor de Deus! Esse aqui é sério? Deu certo mesmo? Meu Deus, funcionou! Funcionou, a gente tá dentro do Just Dance, Malena! Você tá toda montada! Olha minha, olha minha! Aproveitem a festa! Aí, Maleninha! Eu vou aproveitar a festa mesmo! Falou, Maleninha! Eu sou! O que é isso? E aí Nossa, Pyong, melhor festa, cara. Eu quero morar aqui, mano. Ganhei até o unicórnio. Ah, eu não quero ir embora nunca mais. Gente, desculpa, eu vou ter um compromisso de ter que ir embora. O que? Não, Pyong! E aí E aí E aí E aí